A paz, meus vasos! Ô, vamos ser profissional, mano. Vai começar a gravar. A jogadinha foi posta, mano. O meu não faz, ó. A paz, meus vasos! Mais uma vez, eu tive que trazer ele aqui. O pessoal tá falando pra mim toda hora. Pô, você toda hora traz o Gui no seu canal. Toda hora. Mas por quê? Porque é vim paga. Por quê? Se ele quiser aparecer, você tem que pagar. Mas sabe o que os caras tão dizendo esse bagulho? Os caras tão falando assim. Toda hora você traz o Gui Kadima no seu canal. Mas é porque... Entenderam? Ó. Deixa o vídeo mais engraçado. Para não falar o quê. Vai, malandro. Tem graça nenhuma que você tá rindo. Eu não sei que você tá rindo. É que eu peguei e fiz o bagulho do raio-x na cara aqui. Só pra galera entender. O vídeo fica bom. Mas não tem graça. Teve sim. E você tá rindo por dentro. Tô vendo que por dentro você tá rindo muito. Como é que você vê por dentro? Não, por dentro que eu vejo pelo seu olho. Seu olho brilha, mano. Você é curandê? Seu olho brilha, mano. Você é... Do signos? Seu olho brilha. Veáurea? Seu olho brilha, mano. É o seguinte, eu trouxe o Gui aqui mais uma vez pra gente contar histórias engraçadas na igreja. Coisas que nós vivemos na igreja. E não tem nenhum pra contar de igreja. Você tem sim, porque você tem... Não tem nada engraçado na igreja. Tudo é chato. Você vai falar um negócio desse aí pra rapaziada. Os caras vão ficar bravos com você, velho. Não sou crente? Não tem problema nenhum. Ai, caraca. Eu não sou crente, é bom demais. Você é muito louco, mano. É o seguinte, rapaziada. Eu vou contar uma história pra ele aqui. Depois eu vou pedir pra ele contar uma. Mesmo que ele não queira, ele tem pra contar. Ele tá fazendo graça. Mas eu vou contar uma aqui, Gui. Uma pesada que você vai rir muito. Que eu vou contar uma vez. Você não tá ligado o que aconteceu. Estava eu na igreja. Aí tinha um... Mas se for uma daquela lá, vou parar. Aqui, ó. Aí tinha um pastor que falava que ele era curandeiro. Aí ele chamava... Ele chamava... Mão que renasce era o nome dele. Ele fazia as coisas a renascer. Aí o pastor falou assim... Desse jeito, ele deu o papo assim, ó. Eu vou chegar... Estou falando pra você, pô. O pastor... Falaram que ele era curandeiro. Eu não corri, tá? Falaram que o pastor era curandeiro. Aí beleza. Os caras falaram... Pô, o pastor é curandeiro, pá. Leva ele lá na igreja, né? Que o cara fazia paralítico andar, cego a enxergar, fazia tudo. O cara era patente alto. Ele era mais pica que o SUS. Aí falaram... Mano, traz ele. Aí o pastor veio lá. Chegou. Mas pica que o SUS é bom demais. Aí o pastor pegou e chegou lá, né? Na igreja. Aí o povo botou a cadeira pra ele ali e já falou... Aí ele já chegou aqui, ó. Ah, pastor, pode dar o microfone pra mim que eu vou desenrolar. Ele já meteu aqui, ó. Você que tá doente, você que é manco, você que não anda, você que é cego, que é mudo, pode vir pra frente. Pode trazer todos os doentes aqui pra frente. Aí mandou trazer todos os doentes. Aí chegou um cara, né, mano? Que o cara tinha uma perna de madeira. O cara chegou normal, tipo, uma perna normal tá de madeira. Aí levou o cara lá na frente, ele pegou e falou assim... O que que você tem, irmão? Aí o cara falou... Ô, pastor, eu não tenho uma perna e tal. Eu tenho uma prótese, né? Eu uso uma perna de madeira, pá. Ele falou assim... Você acredita que o milagre vai acontecer hoje? O cara acredita, pastor. Pode orar, eu acredito. Ele falou... Sua perna vai passar de madeira pra carne. Na oração que eu fizer. Eu vou fazer oração, a madeira vai virar carne. Ele falou desse jeito. Aí, beleza. Orou lá. Porque Deus vai fazer. É um milagre. Começou a dar uns gritos. Bota a mão na perna dele aí. Falou com o Diaco. Bota a mão na perna dele aí que eu vou orar. Aí começou a orar. A madeira vai virar carne agora. A igreja vai glorificar. Pode glorificar a igreja que já deu certo. Pode glorificar. Fica parado aqui na minha frente, irmão. Porque você vai testemunhar esse milagre. Aí, só que ele tava com aquelas calças sociais, né? O que o pastor fez? Pegou. Ele parou bem na câmera e falou assim... Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o milagre que aconteceu. Quantos anos você tinha a perna de madeira aí, meu amigo? Ele falou, desde quando eu nasci e tal. Não tinha a perna aí. Agora que eu cresci, me deram a prótese e tal. Então, veio a minha vida toda. Faz mais de 20 anos que eu tenho essa perna de madeira aqui. Ele falou, olha o milagre, irmão. 20 anos que ele tem a perna de madeira. E hoje, o sangue corre pelas veias dele. Hoje, pelas veias... Hoje ele vai ter até a cãibra. Hoje ele vai poder passar o hidratante. Hoje ele vai passar o hidratante nessa perna. Pode, pode, pode deixar. Ele vai parar de passar lustramóveis na perna dele. Vai passar hidratante hoje. Falou desse jeito. Aí, beleza. O pastor pergou, ergueu a calça pra mostrar pra igreja. É um milagre, né? O pergou, ergueu a calça dele assim e falou... Vocês acreditam, irmãos, que ele foi curado? Eu acredito. Aí, parou aqui. O cara parou. Olha só. Filma aqui. Olha que ele colou na perna. Ele falou, antigamente era madeira. Hoje é carne. Ele fez aqui, ó. Toque, toque. O bagulho foi um barulho de oco. E detalhe que eu não contei antes. Ele pegou e falou desse jeito antes aqui. Antes dele bater na perna, ele pegou e falou assim... O irmão tinha medo dos cupim pegar a perna do irmão, né? Os cupim cabar com a perna do irmão. Isso não vai acontecer mais que sua perna hoje é de carne. Hoje a única coisa que pode acontecer é você cair de moto, acontecer alguma coisa. Você ralar e você vai ver sangue. Aí o irmão tinha medo dos cupim. Aí agora a perna dele não deu certo, mano. Ele bateu o bagulho foi barulho de porta, mano. O bagulho foi aqui, ó. É isso. Essa é a história verídica, pô. Pode confirmar, hein. Você riu dessa? Você achou boa essa? Mas isso é verdade, pô. Pode pesquisar aí. Vai ser. Agora conta a verdade. Quer contar uma para os vasos aí? Alguma? Tem alguma para contar? Só uma? Uma vez eu fui no culto. Fui ver a galera de um coral de amigo meu cantar. É um sábado. Eu não ia. Aí eu fui no final do culto só para ver eles, dar um toque, tá? Botei umas fotos dos meus amigos e tal. Aí. Eu estava lá na frente da igreja. Bermudinha, jeans na época. Nossa. Errando. Assassinando a moda. Pô, uma passadinha monstra. Bombeta. Os caras saem que é bombeta, né? Tem que explicar. Boné. Cap. Cap. Com a bombeta e tal. Aí. Eu estava na rua. Eu não estava na igreja. Eu estava, tipo assim. Aqui. Aqui era a porta da igreja. Mas, tipo, bem mais para lá, mano. Tipo. Rua. A porta da igreja era, tipo. Eu, tipo, no meio da rua. Tracando ideia, assim, com o brulador meu. Mano. Eu, tipo, não estava nem... Nem que saber o que está acontecendo no culto. Eu só sei que tinha um cara pregando. Aí, mano. O cara estava, né? Naquele... Sabe? Falando, respirando. Microfone. Aquela babação no microfone. Aqueles que pregam aqui com o microfone pertinho da boca. Isso aí, isso aí. Nossa. E aí? E aí? Aí, beleza. Aí ele pregando. É o Teneré, pô? Aí ele queria... Ia dar show, né? Os caras gostam de dar show. E eu fazia parte dessa igreja, né? Só no WhatsApp. Aí ele começou a fazer, tipo, aquele apelo, né? Para a galera aceitar Jesus. Mano, na hora que você está na igreja, tipo. O pastor consegue premer umas duas alminhas ali para Jesus. O cara fica louco, né? Aí... Ele me viu lá fora. Mano, ele estava na rua. O pastor, o pregador me viu lá fora. Você aí? Apontando. Falei, mano... Primeiro que eu não... Você aí! Brabo. Brabo. Ele viu você lá fora. Mano, lá fora. Eu trocantei com o Claudião. Você conhece, Claudião? Não. Ele não era crente. Ele morava na frente da igreja. Ele ficava lá dentro de fora. E ele tinha um saveiro. Toda vez que ele chegava com o saveiro dele, o saveiro tinha um som foda. Ele chegava e disparava lá em todos os cus da igreja. Aí o cara falava... O diabo vai matar um indígena esse cara aí. Esse cara atrapalha o cu demais. O diabo vai matar ele? É. E eu estava conversando com esse cara. Eu era amigo dele. Eu mandei o centro da igreja. Aí eu... Porra, ele falava... É você! Vem cá! Aí o Claudião fez assim, ó. Chamei no Senado. Nossa. Você aí... Você mesmo de azul. Eu? Você mesmo. Não é possível. Eu, mano. Seja eu, Cezinho. Você. Vem cá! Falei, porra, mano. Profecia de Deus, né? Mas vamos lá. Fui lá, mano. A igreja é lotada. E a galera do... Do... Do coral do meu que estava aqui. Vendo tudo. Eu entrei na igreja. Mano, estava de bermuda. Não pode, né? Sim. Na igreja de cor eu não podia. Aí eu não pulo, mano. Aí ele começou, mano. Já me abraçou. Tudo suado. Ah, porra, os caras tudo suado. Me engano. Igual tampa de marmita. Nossa. Fedido. Nossa. Azedo. Aroma monstro. Nossa, ele estava azedo, tio. Me abraçou. Nossa. Errando pra cacete. Aí, pô, ele meteu. Hoje é o dia de você aceitar Jesus. Ele falou isso aí pra você? De jeito. Hoje é o dia de você aceitar Jesus. E você? Beteu o microfone na minha boca. Aí o pai já... Ele falou, eu sou membro daqui, mestre. Isso é mentira. Isso é mentira. Meus vasos, vocês não podem perder a parte 2 dessas histórias. O Gui vai contar a parte 2. Nós vamos gravar agora, inclusive, a parte 2. Para o público. Mas você não pode deixar de dar o seu dízimo. Esqueci o que eu ia falar. Você não pode deixar de dar o seu dízimo. Que é você se inscrever no canal uma vez só. Você não pode deixar de dar a sua oferta, que é o like. Que é uma vez só também, Vácio. É uma vez só a oferta. O like é toda vez, né? Toda vez que você tem oferta é toda vez o dízimo, não. Uma vez só. E você tem que compartilhar com seus amigos. Porque pra você ver esses dois caras aqui contando borracha. E você olhar aqui, pra você poder continuar vendo isso aqui, você precisa se inscrever. Dar o seu dízimo e deixar o seu like a sua oferta. Escrever a carteirinha de membro. A carteirinha de membro. Na igreja. Está assinado. Gui Cadim, igreja polêmica do pastor. Se vestir a carapuça, não saia da graça. Eles estão assinado. Amém.